Olá, sou Luciana Medeiros, mais conhecida como Lu Medeiros e sou a primeira Business Digital Influencer do Brasil. E hoje eu vou falar sobre as dificuldades para chegar no trabalho. Vem comigo! Eu sei que não tem gasolina, Lucas, mas você nem tem carro. Você sempre veio a pé. Os profissionais têm enfrentado desafios cada vez maiores para conseguir chegar no trabalho. Por isso hoje eu, Lu Medeiros, darei dicas de como se locomover de forma criativa em momentos de caos urbana. Enchentes. São as águas de março fechando o verão e os lixos da rua fechando os bueiros. O grande profissional está sempre atento às alterações meteorológicas, mas assim como as demissões em massa, algumas chuvas podem o surpreender. Mas como me locomover com as ruas todas alagadas? Invista na sua vestimenta. Galochas e capas de chuva podem facilitar a sua chegada até o trabalho. Uma outra alternativa que está bastante na moda é a customização de sacos plásticos. Além de ser fácil e mais barato, te dá um look único. Fácil e fashion. Caso você tenha um cargo mais alto em sua empresa, esta é uma ótima oportunidade para usar a sua canoa, o seu caiaque ou o seu bote salva-vidas. Em último caso, dependendo da urgência do seu trabalho, considere a natação. Obras. Ano de eleição é ano de mostrar trabalho. Por isso, você pode ser surpreendido com a retomada daquela obra que foi esquecida em 2014. Aquele buraco pode virar um metrô. No futuro, você pode ser beneficiado por estas obras. Mas o que fazer até lá? A minha dica é bicicletas. O coringa do transporte alternativo. Elas são um meio bastante seguro quando as ruas estão fechadas. Além de terem passe livre em calçadas, gramas, canteiros, shoppings, metrô, escadas e até mesmo elevadores. Quando eles estiverem vazios. Muitas empresas incentivam seus funcionários a utilizarem a bicicleta, disponibilizando bicicletários, kits primeiros socorros e desodorantes. Às vezes o caminho é longo demais. Eu uso greve. Este é um assunto bastante delicado. Mas a solução é simples. Se você está em greve, não há necessidade de se preocupar com a locomoção até o trabalho. E essas foram as dicas de Lumedeiros para chegar ao trabalho em momentos de caos. E lembre-se, o combustível do sucesso é a dedicação. Legenda Adriana Zanotto